O meia-português André Horta estaria a detalhes de se tornar reforço do Palmeiras? Fui pesquisar e conferir essa informação e é o que eu trago pra vocês no vídeo de hoje. Avante palestra, sejam bem-vindos ao canal Jornalismo Alve Verde. É importante você deixar o like aí nesse vídeo, pra que o nosso conteúdo possa chegar a mais palmeirenses. Então, deixa aí o seu like. Ah, faça também o seu comentário aí, né? Participe conosco, faça sua análise aí sobre o tema do vídeo de hoje. É muito importante a sua participação. E é claro, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe com os amigos e compartilhe aí com toda a família Palmeiras. Família, hoje virou notícia o possível acerto do jogador André Horta com o Palmeiras. Notícia que foi divulgada pelo Gazeta Esportiva. Mas, como eu sempre faço, fui em Portugal e chego aqui ao site A Bola. Que traz aqui uma informação, uma notícia divulgada hoje. Palmeiras faz avanços por André Horta. No entanto, aqui na matéria, eles divulgam que a informação circula no Brasil. Não foi uma informação apurada pela imprensa, por algum repórter do jornal e do portal A Bola. Então, no portal A Bola, não tem nenhuma novidade. Eles apenas replicaram a notícia que foi divulgada no Brasil. Também aqui, no jornal e portal Record, muito conhecido em Portugal, tem uma matéria que foi publicada hoje. Palmeiras tenta empréstimo de André Horta com opção de 4 milhões de euros. E aí, destaca bem claro aqui, ó. Imprensa brasileira aponta avanços neste dossiê. Mostrando que, assim, eles não têm a informação lá de que o acordo estaria próximo e que é uma notícia exclusiva da imprensa brasileira. E aí, fui pesquisar em outros veículos e cheguei aqui ao Desporto ao Minuto, que também traz no título. Palmeiras avança por André Horta a título de empréstimo. E aí, acompanhando aqui a matéria, eis que chego aqui, ó. A imprensa brasileira dá conta, nesta terça-feira, que André Horta faz parte da lista de desejos do Palmeiras para a temporada 2021. Então, não é uma informação publicada pela mídia de Portugal. É uma informação, uma apuração que foi feita, realmente, pelo Gazeta Esportiva, aqui do Brasil. E aí, eu decidi procurar em outros veículos de comunicação de Portugal, principalmente de Braga, para saber se tinha aí mais alguma informação relacionada a essa contratação. Cheguei aqui no portal Ominho. Entrei na área de esportes aqui, ó, e não tem absolutamente nada relacionado ao André Horta. Esse é um portal lá de Braga, onde o André Horta atua atualmente. Entro também aqui no JN, na área de esporto, de esportes. Também não tem absolutamente nada relacionado a essa notícia envolvendo o André Horta. Entro também aqui no Diário Dominho, que é um jornal lá de Braga, e também não aparece absolutamente nada sobre essa negociação. Entro aqui também no Diário de Notícias, na parte de esportes, e também não encontro nenhuma notícia referente a essa negociação entre Palmeiras e André Horta. Então, também entrei aqui no Correio Dominho, que é jornal e portal lá de Braga, e que traz as notícias do esporte e também não tem absolutamente nada relacionado ao André Horta no Palmeiras. Então, família, a conclusão que eu chego é que essa notícia do Gazeta Esportiva é uma notícia exclusiva do jornalista Celso Ardeng, que traz aí essa novidade de que o Palmeiras estaria próximo do acordo com o jogador André Horta. É isso aí, família. Deixe nos comentários aí pra gente. Participe conosco. Deixe aí nos comentários, faça sua análise, faça sua avaliação, participe conosco. Estou respondendo todos os comentários, hein? E, claro, dê aquela força pra gente. Deixe o like aí no vídeo. É importante pra que o nosso conteúdo possa chegar a mais palmeirenses. E, é claro, se inscreva no canal, acione o sininho e participe conosco. Dê aquela força pra gente, tá certo? Avante palestra!